Oi meus amores, tudo bem com vocês? Marcia Almeida aqui. Vou colocar creme de leite no frango. Olha só gente, vocês vão amar essa receita. Então fica comigo até o final para você não perder nenhum detalhe. Olha só meus amores, você vai precisar de 1 kg de peito de frango, já cortado, feito bife. Você coloca uma caixinha de creme de leite e mistura bem, tá? Você mistura aí no seu frango e deixa descansar, tá bom? Um pouquinho e aí a gente vai temperar. Eu coloquei alho, dois dentes de alho, coloquei chimichurri, curry, colorau, sal, uma colherzinha rasa de sal, suco de um limão, tá? Se você quiser colocar pimenta, aí você pode ficar mais gostoso. Eu não coloquei porque o meu filho ia comer e aí eu não queria que ele sentisse o sabor forte da pimenta, mas com a pimenta fica uma delícia também. E aí você deixa aí descansando por uns 10 minutos, 20 minutos. E agora a gente vai fazer o seguinte, gente, você vai precisar de farinha de rosca, tá? Farinha de rosca comum mesmo. E a gente vai empanar todos os nossos bifes aí de frango, tá vendo, gente? Você vai fazendo um a um e vai reservando. Uma dica bacana, você pode deixar ele já assim, passar um plástico filme e congelar, ou deixar na geladeira na parte de cima e ficar fritando os seus bifes aí todos os dias. E aí, meus amores, agora a gente vai fritar. Você coloca uma frigideira com óleo bem quente, coloca de um lado, dourou, de um lado a gente vai virar esses nossos bifes aí de frango, a gente vira e deixa dourar um pouquinho do outro lado. Não esquece de deixar o like se você tá gostando do vídeo, tá bom, meus amores? E de se inscrever no canal também, que isso me ajuda muito. E compartilha essa receita aí com aquela sua amiga que gosta de cozinhar uma coisa diferente. Fica muito gostoso esse frango, gente, muito gostoso mesmo. Façam, voltam aqui e me digam. E aí, depois que fritou, a gente vai colocar pra escorrer num papel toalha, tá? E isso você vai fazer com todos os seus bifes. Fica muito gostoso e é muito rápido. Olha só, gente, já fritei todos, né? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai provar essa delícia. Quando eu dei essa batidinha com o garfo aí, é porque fica bem crocante, gente. Fica muito gostoso. Fica uma casquinha crocante por fora e fica macio por dentro. Olha só. Eu cortei aí e fui logo provando, né, gente? Olha só, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Feito com muito amor e carinho. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever, de deixar o like. E até os próximos vídeos, meus amores. Tchau, tchau. Beijo, beijo. E eu vou continuar comendo aqui, né, gente? Que eu não sou boba nem nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.